São 6h15 da... O que a gente vê assim na cirurgia pediátrica? Malformações no geral. Aqui tomar um café. Bom dia, bom dia! São 6h15 da manhã, nós estamos a caminho do hospital. Já estamos de volta no Brasil, já estou de volta pra residência. E esse mês eu tô no estágio da cirurgia pediátrica. Sim, a pediatria tem no seu conteúdo programático passar uma rotação de estágio, um mês de estágio com a cirurgia pediátrica. Não sei dizer se todas as residências fazem isso, mas eu sei que tá incluso no programa preconizado pelo Ministério da Educação. Então a gente faz aqui, né? Enfim, esse mês eu realmente viro como se fosse uma residência da cirurgia pediátrica. Não necessariamente eu sou obrigada a entrar em cirurgias ou enfim fazer procedimentos, mas tem algumas coisas que a gente aproveita pra aprender, né? Então é muito bom. Hoje, quarta-feira é dia de cirurgia, então a gente chega às 6h30. E por que especificamente quarta-feira eu digo que é dia de cirurgia? Porque os residentes da cirurgia pediátrica aqui, eles ficam em mais de um hospital, mas a minha residência é em um hospital só. Então a gente fica nas cirurgias desse hospital. E eles passam visita nos outros dias e fazem assim as coisas que não são de centro cirúrgico, a não ser que seja uma emergência. Então a gente, essencialmente, cirurgia mesmo, de certeza, vai ser nas quartas-feiras. Hoje que eu sei, de certeza, tem três cirurgias agendadas, mas pode ser que tenha mais já e eu não tenha visto. E a gente tem que checar às 6h30 porque cirurgias começam às 7h. E aí a gente opera e depois tem que passar visita, enfim, às vezes passa visita antes, dependendo do que tem de casos. E é isso, estamos a caminho. Bora! Então, gente, a primeira cirurgia já foi. Estamos nos preparando para a segunda. Depois eu venho falar um pouco sobre o que a gente vê aqui na cirurgia pediátrica, assim, com mais frequência. E é isso. Bom, pessoal, boa tarde. Então, saí do hospital. Já foi bem corredinho, apesar da última cirurgia ter sido cancelada, porque a paciente não conseguiu chegar, infelizmente. Aí, depois que a gente termina as cirurgias, a gente tem que passar visita nos setores. Então a gente foi todos com as roupinhas coloridinhas passar visita nos setores. Não tinha visita, tinha paciente na UTI, tinha paciente na enfermaria, no alojamento conjunto. Na UTI pedi, UTI neo, né, paciente no Alcim. Então a gente teve que rodar o hospital todo, resolvendo algumas coisas. A gente também sempre tem solicitação de parecer para acesso central ou dreno de tórax. Então a gente teve que discutir mais alguns pacientes e isso acaba demorando um tempinho. E eu falei que eu ia comentar sobre as principais patologias e eu vou fazer isso mais para o final do vídeo, tá? Porque agora a gente saiu do hospital e veio aqui tomar um café, porque daqui a pouco eu tenho dermatologista. Então vocês vão me acompanhar no dermatologista também. E já aproveitando para falar que eu estou postando bastante lá no TikTok. Então eu vou convidar vocês a me seguir no TikTok. Eu estou postando vídeos diferentes do Instagram, diferentes daqui do YouTube lá. Então é mais conteúdo, alguns blogs diferentes, se arrumem comigo, algumas coisas bem legais. Então eu quero convidar vocês para irem lá. E é isso, agora a gente vai comer e depois eu vou levar umas picadinhas. E é isso, agora a gente vai comer. Bom, gente, vamos aproveitar enquanto eu faço o meu skincare e me preparo para dormir. Porque já são nove e meia da noite. Eu vou contar para vocês o que a gente vê na cirurgia pediátrica, né? Bom, primeira coisa, tem cirurgia, óbvio, mas do que são essas cirurgias? Vou falar no geral, assim, o que a gente mais faz. Cirurgias de apendicite, né, que são mais de emergência. Tem muita cirurgia neonatal, então, das malformações. Malformações, atrizia de esôfago, hérnia diafragmática, malformações no geral. Tem também as cirurgias relacionadas à pneumonia. Por que eu digo relacionadas a? Porque aí ali a gente tem decorticação, tem lobectomia, enfim, várias. Drenos de tórax, mas daí isso não é tanto. É mais um procedimento. É um procedimento cirúrgico, mas não precisa ser feito em centro cirúrgico. Dá para fazer em pronto-socorro se for necessário. Ou na UTI, por exemplo. Ou até na enfermaria. Desde que tu tenha o material estéreo necessário, não precisa ser em centro cirúrgico. A gente faz muito acesso central também, que é um acesso de longa permanência. Então, por exemplo, se tem um paciente que vai ficar muito tempo internado ou que está precisando de alguns tipos de medicação, aí a gente costuma, esse tipo de acesso costuma ser indicado. E aqui no hospital onde eu faço residência é a cirurgia pediátrica que faz. Por que eu digo que aqui no hospital onde eu faço residência? Porque na verdade a maioria dos médicos é capacitado para fazer um acesso central. São capacitados, por exemplo, eu já fiz acesso central, não sozinha, só supervisionada durante a residência, mas numa situação de emergência. Eu com certeza faria um acesso central se fosse necessário. Enfim, o que mais que a gente vê? Aí tem as cirurgias mais eletivas. Por exemplo, hérnias, inguinal, umbilical nas crianças. Tem também muita coisa relacionada a testículo. Então, orquidopexia, que é a fixação do testículo no lugar certo, né? Às vezes a criança nasce e o testículo não foi para o lugar, porque ele começa, na sua embriologia, ele desce do abdômen. Então, na formação da criança, o testículo desce do abdômen. E às vezes isso não acontece, então a gente precisa fixar o testículo na bolsa escrotal. O que mais que a gente já fez? Ah, retirada de cistos, gente, é tanta coisa. Aí tem as cirurgias relacionadas ao trato urinário, que envolvem doenças renais ou malformações. Também tem bastante, como cirurgias de refluxo vésico-ureteral, ou de estenose de jupi, de válvula direta posterior, válvula direta anterior. Tem muita, 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 muita coisa que é feito. Então, vai longe se a gente começa a pensar. Ali no hospital, nesse momento, a gente está com muitos casos de pneumonia. Pneumonias que estão precisando de dreno de tórax, né? Por ter derrame, né? Por ter aguinha no pulmão ali causado pela infecção. Então, está tendo bastante. E hoje, né? Que eu falei para vocês, foi o dia das cirurgias adetivas. E a gente teve essas cirurgias que eu falei para vocês. Hérnia, fixação de testículo, enfim. E são cirurgias relativamente rápidas, assim. Relativamente não, são cirurgias rápidas. As cirurgias da cirurgia pediátrica, a maioria, são bem mais rápidas que da cirurgia geral, por exemplo. Então, é bem mais tranquilo de acompanhar. Bom, gente, amanhã eu tenho cirurgia de novo. Surgiu a emergência, que ficou marcada para amanhã de manhã, para esperar o tempo de jejum, enfim. E aí, eu vou ter que chegar no hospital às seis. Então, já vou me despedir de vocês por aqui. Eu sei que não foi um vlog, assim, que eu consegui mostrar muita coisa. Mas eu quero que vocês deixem aqui nos comentários dúvidas, o que vocês querem saber, que aí eu vou responder durante os vídeos. Às vezes, eu não consigo responder o comentário em si, mas eu leio todos. Então, se você for assistindo os vídeos, muito provavelmente, os seus comentários vão ser respondidos nos vídeos subsequentes. Tá certo? E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo.